O acidente aconteceu na rodovia Vereador Pedro José da Silva, próximo a Itapejara do Oeste, no quilômetro 21 da PR-493. A colisão envolveu um Fiat Mobi e um Gol. Segundo testemunhas, um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem, enquanto o outro estava entrando na comunidade Piranga. Felizmente, ninguém ficou ferido no Fiat Mobi, mas o condutor do Gol precisou ser levado pelo Corpo de Bombeiros para o município de Itapejara do Oeste.